Noite Linda Noite Linda Na minha vida mando, eu vou gandaiar Deixa, 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 não vai adiantar Na minha vida mando, eu vou gandaiar Deixa, 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 não vai adiantar Na minha vida mando, eu vou gandaiar Bebo toda bebida, como toda comida Hoje é São João, eu quero animação Passou só para o ano e se Deus quiser Hoje estou andando, não sei no outro ano Se estarei em pé Passou só para o ano e se Deus quiser